Colchão, pedaços de eletrodomésticos, animais mortos. A linha 135 é uma das mais movimentadas que liga o perímetro urbano ao rural. Essa situação já não é novidade, tanto que a própria prefeitura faz limpezas, onde joga todo esse lixo para a cratera que está formada há muito tempo. Para quem não sabe, um alerta. Jogar lixo em lugares como esse é crime. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, a administração já fez diversas tentativas para acabar com o problema, mas os moradores, tanto das proximidades quanto de diversos pontos da cidade, continuam indo até o local para jogar até mesmo lixo doméstico. Enquanto isso, os moradores da região continuam tendo que conviver com o mau cheiro e os sitiantes tendo essa imagem como a porta de entrada de suas casas. Legenda Adriana Zanotto